O senhor Braga, sua majestade, o rei da Suécia, sua excelência, ex-presidente do Brasil, Fernando Collor de Mello, distintos membros do painel, senhoras e senhores, como o único brasileiro neste painel, e dado que temos um excelente grupo de intérpretes trabalhando nesta conferência, fico compelido a falar no meu idioma nativo, já que alguns aqui não devem conhecer a linguagem de Camões, aguardarei alguns segundos para que coloquem os seus fones. Obrigado. Ao agradecer o convite do governo brasileiro para participar deste painel tão distinto, eu gostaria de dizer do prazer que dá à comunidade de recursos hídricos, eu poderia dizer do mundo todo, de observar que, depois de 1977, em Mar del Plata, esta é a primeira vez que as Nações Unidas, numa reunião oficial, consideram o tema. Eu queria, então, aqui, cumprimentar e me congratular muito com a organização deste evento, por reconhecer a importância do tema da água, basta olhar para esta audiência para ver a importância que este tema tem. E, além disso, esta é uma audiência que não é de governo, esta é uma audiência da sociedade civil, da academia, dos sindicatos e assim por diante. Significa que essa interação se mostra absolutamente necessária. Quando eu olho estas dez recomendações, senhora moderadora, fica muito difícil fazer uma escolha, porque todas elas endereçam o tema do desenvolvimento sustentável, os três pilares. Por exemplo, a de número quatro, de colocar a água no centro dos objetivos do desenvolvimento, juntamente com a cinco e dez, indica o papel da água na promoção do desenvolvimento econômico. A três, seis, sete e oito, o papel da água na promoção do bem-estar social das populações. E a recomendação de número um, indica o papel da água na garantia de ecossistemas saudáveis. Então, nós temos aí, não seria uma tarefa muito complicada fazer essa escolha. Entretanto, eu entendo que, infelizmente, o tema da ciência e tecnologia apropriadas, e aqui o termo apropriada é muito importante, não foi considerado nessa sessão. Então, eu acho que nós devemos, de alguma maneira, este painel, porque já está definido que duas das recomendações serão tiradas exatamente daí, mas que esse tema da ciência e tecnologia seja considerado. Inclusive, porque eu gostaria de recordar aqui as previsões sombrias que Maltos fez lá atrás sobre a fome no mundo, não se realizaram simplesmente porque a tecnologia desenvolveu, desenvolveu na área dos alimentos, que pôde produzir mais alimentos com os mesmos recursos que de terra, de água e assim sucessivamente. O uso eficiente da água no setor agrícola, que é responsável por 70% do consumo de água no mundo, depende da ciência e da tecnologia. Não só nos setores específicos da meteorologia, da hidrologia, da hidráulica, mas também em setores correlatos, como da fisiologia vegetal em particular e da biologia em geral. O setor de água é, sem dúvida, aquele mais afetado pelas variações de mudança do clima. Assim, gestão adequada de recursos hídricos para adaptação das comunidades a eventos hidrológicos extremos, seja do ponto de vista das secas ou das inundações, vai requerer, certamente, uma estrutura hídrica mais resiliente. O que significa isso? Significa que nós teremos que, necessariamente, tratar o... Alô? Alô? Estão me ouvindo? Lamento, mas é que eu me entusiasmo, e esse sangue brasileiro é meio quente. E aí, eu acho que eu queimei o microfone aqui. Isso significa que reservatórios de grande porte serão necessários para que nós possamos efetivamente ter o uso múltiplo das águas que vários dos palestrantes daqui mencionaram. Eu queria direcionar um pouco essa discussão aqui para além do tema específico dos serviços de água e saneamento. São fundamentais, são extremamente importantes. Eu subscrevo o right to water, o direito humano à água, sem dúvida nenhuma. Entretanto, o desafio da variabilidade climática e da mudança climática é um que vai influenciar o setor de recursos hídricos mais intensamente. E é aí que nós temos que ter a coragem, nós temos que ter a disposição de tratar esse tema da reservação de frente e não imaginar que grandes reservatórios são bichos papões que vão atrapalhar o meio ambiente, que vão atrapalhar as comunidades. Nós temos como mitigar. O Brasil é um bom exemplo para o mundo nessa direção. E, finalmente, eu gostaria aqui de trazer à consideração desta sessão dos diálogos sustentáveis a questão da governança da água no sistema das Nações Unidas. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, está recebendo uma atenção especial nesta conferência. Alguns entenderiam, portanto, que o tema da água poderia estar contemplado no âmbito do PNUMA. Eu acho que o tema da água vai além. O tema da água, como nós vimos aqui na minha intervenção inicial, ele está nos três pilares do desenvolvimento sustentável. O tema da água está no crescimento econômico e está na questão social, além da questão ambiental específica. Então, eu não estou dizendo como nós vamos ter que fazer isso. Mas eu acho que nós deveríamos iniciar uma discussão, e aqui eu não sou governo, mas agora eu estou na universidade, eu posso falar de forma mais tranquila. Eu acho, sim, que essa conferência deveria chamar a atenção da Assembleia Geral para discutir como é que vamos ter a governança da água no âmbito das Nações Unidas. Senhora moderadora, essas eram as minhas considerações e espero poder ter contribuído um pouquinho para nossas discussões aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Braga. E agora temos a honra de ouvir o Sr. Luik Folchon. Ele trabalha no World Water Council desde o ano 2000 e é presidente do Conselho. Ele trabalhou como secretário assistente da cidade de Marseille e se tornou o gerente-geral do Water Supply Company de Marseille. Eu também usarei o meu idioma materno. Como meus colegas, eu gostaria de agradecer o governo brasileiro e as Nações Unidas por organizar este evento, este exercício democrático, que permite que todos nós demos nossas opiniões e também vocês todos podem dar a sua opinião em relação à questão de água. Mas eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz e honrado que cinco das dez recomendações que estão sendo analisadas vêm do World Water Council, do qual eu sou presidente, principalmente àquela recomendação sobre o direito à água. Mas nós não podemos simplesmente fornecer recomendações. Queremos mais do que recomendações. Nós queremos compromissos. Compromissos que serão soluções. O tempo de conversa já acabou. Agora temos que fazer com que os governos nacionais e locais do mundo todo participem disso, assim como as Nações Unidas. Eu vou mencionar dois ou três exemplos rapidamente. Em nome do WWC, eu gostaria de dizer que não podemos ter nenhum direito à água, não podemos ter nenhuma política se o direito à água não é oferecida. E essa é uma necessidade, esse é o pilar de todos os compromissos relacionados à água. E eu tenho um outro exemplo. Aliás, eu tenho dois exemplos. Pedimos aos governos realizar esse direito à água na sua Constituição. Mas apenas 40 países e apenas um na Europa incluiu na sua Constituição o direito à água. Isso é inaceitável. Portanto, pedimos aos governos que virão aqui, os chefes de Estado que virão ao Rio, para dizer que eles irão colocar o direito à água nas suas Constituições. também, e bem, isso inclui os países mais pobres também, que, em relação às crianças, as crianças têm direito à água. E não podemos ter nenhuma escola construída em qualquer lugar do mundo sem um banheiro, porque, atualmente, 60% das escolas na África não têm água potável e também não têm banheiros nas escolas. Isso também é inaceitável. Eu gostaria também de defender a questão de saúde e saneamento. Há uma tendência para falar sobre água e segurança alimentar, mas isso não é o suficiente. Temos que colocar no mesmo nível a água e segurança à saúde. Não adianta gastar bilhões de dinheiro em alimentar as pessoas. Isso é necessário, mas eles acabam morrendo porque a falta de água ou a água é poluída. Isso também não é aceitável. E, finalmente, em relação aos desastres relacionados à água, nós pedimos às Nações Unidas para colocar no mesmo nível os desastres relacionados às enchentes, como tsunamis e enchentes, e a falta de água, porque existem milhões de pessoas que estão morrendo nas áreas de deserto sem água, porque as agências das Nações Unidas não podem fornecer água a eles. Eles podem levar alimentos, mas não podem levar água. Isso também é inaceitável. Nós não queremos recomendações, nós queremos compromissos. E tudo isso faz parte de um esforço global, que é a segurança hídrica, assegurando que acesso à água. Nós temos uma grande responsabilidade, todos nós juntos, que é compartilhar a água. e isso inclui três grandes necessidades, que é a dignidade de homens e mulheres, a água para a saúde e alimentos, e também temos que assegurar a água para o desenvolvimento econômico, pois existe uma parte do mundo que precisa de um desenvolvimento econômico para sobreviver. E a terceira responsabilidade, e isso é um item novo, é a segurança ambiental ecológica. É aquela importância que nós temos, que é restaurar de volta à natureza a água de qualidade, que foi o que nós recebemos dos nossos ancestrais. Então, essas são três responsabilidades. E é por isso que nós temos que pedir aos chefes de Estado e aos governos para colocar a segurança hídrica como uma das questões globais das negociações, assim como a segurança nuclear, marítima e alimentar. A segurança hídrica é necessária para a sobrevivência dos seres humanos. E, ao concluir, eu gostaria de dizer que dependemos de vocês, porque a batalha continua depois de sexta-feira. As questões relacionadas à água não vão acabar sexta-feira. Essa luta continua, e essa luta é o que temos que fazer por muito tempo ainda. E é por isso que o direito à água é a base da nossa luta. Obrigada. Obrigada, Sr. Fuchon. Muito obrigada, Sr. Fuchon. Em breve, daremos a palavra à plateia para fazerem perguntas e vamos ter uma discussão com os panelistas. Mas, antes disso, eu gostaria de mais 30 minutos que nós temos para que os nossos panelistas continuem a discutir entre si. Há um consenso em algumas questões básicas, como o direito à água. É mais óbvio entre os panelistas, mas eu acho que existem outras áreas que são mais difíceis, onde não há um consenso tão grande, que é reconciliar o crescimento econômico, a proteção à água, o direito à água, a distribuição igualitária de água. É uma comodidade que não pode ser vendida. Podemos colocar um preço nele. E quem é que vai pagar esse preço? Então, eu gostaria de começar essa discussão. Eu gostaria de começar com o Jeff. Seus comentários, por favor. Bem, eu acho que a questão básica é uma de governança em relação aos recursos. É um bem público. A água é o que nos une. Então, precisamos de uma governança forte. Como isso é feito na África do Sul, vai ser diferente da forma que se manifesta em Tamu e no Arizona. Mas precisamos de uma governança forte e transparente. Essa questão de preço, como isso vai ser feito. Eu acho que na África do Sul, os primeiros 20 litros são considerados um direito básico aos serviços de água. E depois, há um preço que vai aumentando. Então, empresas como Coca-Cola, na África do Sul, pagam mais pela água que eles usam, que, por sua vez, ajuda a subsidiar os outros usos de água. Eu acho que essa é uma questão que precisa ser respondida ao nível local, mas com uma total transparência. E eu acho que temos um longo caminho à frente para realmente melhorar essa questão de governança relacionada à água. O senhor trabalha para a Coca-Cola? Qual é a prioridade? Já ouvimos isso dos outros panelistas. Na área do setor privado, eu gostaria de abrir, então, como que isso pode ser feito? Como podemos recomendar essa questão para os líderes que virão ao rio? Todos concordamos que não foi feito ainda o suficiente para a água. Concordamos com isso. Tecnologia, o professor mencionou isso. Como podemos remediar essa questão? Às vezes, são contradições entre as necessidades das pessoas e de crescimento. A recomendação número três, o direito à água, uma das coisas que surgiu nessa discussão é que precisamos fazer uma emenda que seria direito à água e saneamento. Podemos incluir isso. E não apenas recomendamos aos governos, que é o que estamos discutindo, e também recomendamos isso para nós, como cidadãos. Porque não é alguma coisa que nós fazemos essa recomendação e vamos para casa e esquecemos. Não, recomendamos para nós mesmos. E nós nos tornamos um participante na sua implementação. Então, simultaneamente, quando podemos comunicar aos nossos governos, aos nossos líderes, que não apenas nós estamos recomendando-nos a todos aqui, nós também somos responsáveis pela sua implementação. Aí sim, eles veem que é uma coisa mais séria e fica mais forte do que simplesmente uma recomendação. Eu acho que essa ação que surge aqui, como nós, cidadãos, aqui, como vamos implementar isso, que é o direito à água e saneamento. E não é apenas um capítulo de um livro, é algo que nós adotamos e implementamos. Então, essa é outra ideia que eu acho que deveria ser mencionada. Não é apenas implementar o direito à água e saneamento, mas, por trás disso, estamos querendo dizer muitas coisas, que é isso que nós precisamos com a implementação. E tem que ser feito fisicamente nas nossas regiões, nos bairros. Estamos enfatizando as iniciativas do cidadão e a sustentabilidade. E estamos enfatizando as tecnologias inovadoras e as metodologias novas e todas essas coisas. Não é apenas algumas palavras soltas numa recomendação. Obrigada. Sim, mas esse é o problema. Temos que forçar os governos. Nós temos que fazer com que eles façam isso. Mas como fazer isso e quanto a sociedade civil pode fazer para que isso aconteça? Nós temos algumas experiências interessantes aqui no Brasil com um mecanismo chamado controle social. Na verdade, isso é implementado no nível municipal e estadual, onde as partes interessadas se reúnem num processo bastante rigoroso e formal para decidir as prioridades do governo, como que o dinheiro será gasto e quais são as prioridades. Nós também temos isso na Índia. Eu acho que isso está sendo feito em Tamil Nadu, no seu estado. e temos que ver essa questão de democracia diariamente, não apenas a cada quatro anos nas eleições. Nós, que estamos no processo, sabemos que os principais major groups não são iguais. e que o setor privado, por causa da quantidade de lobby e dinheiro, eles têm maior acesso. Então, como que nós, nas Nações Unidas, e esse é um desafio para o sistema das Nações Unidas, como é que vamos fazer com que esses nove major groups realmente operem o sistema? E, finalmente, Shantel, a senhora mencionou que a maioria das concessionárias de água, existem cerca de 250 mil no mundo todo. A maioria são públicas e locais. E o que vemos aqui sendo negociados é a nível nacional. Como podemos derrubar essas barreiras geopolíticas para fazer com que essas concessionárias de água ajudem umas às outras? Isso é um problema, porque o sistema de incentivo está baseado em lucro. Como é que vamos fazer com que o Banco Mundial ajude no financiamento e que os governos nacionais realmente ajudem o governo municipal e as concessionárias públicas a fazer um trabalho bem feito? Há também uma questão de gênero em toda essa questão de água. E também um componente cultural e indígena. Eu sei que a senhora tem uma opinião muito forte em relação a isso. Muito obrigada. Eu gostaria de enfatizar algumas coisas em relação ao aspecto do direito à água. Entre 1992 e agora, na Rio+, 20, os povos indígenas conseguiram fazer com que a Assembleia Geral o que precisamos fazer, primeiramente, é fortalecer as estruturas de governança dos povos indígenas. Muitas das recomendações que foram apresentadas nesse painel têm a ver com essas estruturas governamentais locais. A segunda ideia que nós tivemos é que qualquer decisão em relação à infraestrutura relacionada ao território dos povos indígenas deve incluir a participação total das pessoas locais. Em algumas situações, tivemos que ir aos tribunais sobre direitos humanos e outros mecanismos legais para assegurar que esse nosso direito fosse respeitado. Precisa haver um consentimento informado prévio. E, muitas vezes, isso é considerado como um último recurso. Mas não deveria ser assim, pois, se nós não temos esse consentimento prévio informado, não haverá nenhum acordo nas áreas indígenas. E a terceira recomendação que nós fizemos é o estabelecimento de uma norma internacional que irá englobar três coisas. Primeiramente, a responsabilidade dos governos quando empresas estão investindo em diferentes países, mas também uma demanda das empresas para que eles respeitem os direitos humanos e, de certa forma, assegurar assim que há uma participação e benefício para os povos indígenas. E, por último, gostaria de falar do aspecto cultural. Esse painel falou sobre vários aspectos, mas o que não foi mencionado é a dimensão cultural do desenvolvimento. E, para nós, os povos indígenas, e também para muitos outros setores, as pessoas na África e outras áreas, se nós não lidamos com o aspecto cultural do desenvolvimento, estaremos promovendo um modelo de desenvolvimento que dará prioridade a outros aspectos e não aspectos relacionados com a nossa maneira de viver, aos nossos sistemas, aos nossos costumes e à tecnologia dos nossos povos em relação à água. Exatamente. Eu gostaria de continuar em relação a isso. O que acontece quando há um conflito, uma contradição entre os direitos culturais dos povos indígenas em relação à água e também a questão para gerar hidrelétricas. Vemos isso no sul do Chile. Todo o país está dividido entre o que é mais importante. Então, eu gostaria de ouvir a opinião dos panelistas. Doutor Braga. Bem, eu acho que essa é uma pergunta excelente, porque aqui temos o problema. É claro, há o direito de todos para ter acesso à água, uma vida decente, alimentos e saúde. E depois falamos sobre hidrelétricas e falamos sobre represas, reservatórios que estão alagando áreas onde as pessoas precisam ser deslocadas. Estão falando de pessoas que são afetadas localmente e pessoas que se beneficiam com aquele reservatório. Então, é uma pergunta muito importante. Quem é mais importante? Aquelas pessoas que recebem o benefício a mil quilômetros de distância ou aquelas pessoas que vivem localmente? Quem é mais importante? Essa é uma pergunta muito importante e eu peço que pensem e reflitam nisso. O direito é o direito para todos. Então, eu não acho que essa questão de hidrelétrica pode ser o cerne aqui. Nós temos que considerar os benefícios e o custo, os custos culturais, ambientais e ambientais. Então, minimizamos os custos e maximizamos os benefícios. Não há uma única resposta para este problema. Não há uma fórmula mágica. Qual é o preço que vamos dar a cada um desses itens? Eu sei que eu sou Alberto Butari e gostaria de comentar também. Muito obrigada. Eu gostaria de trazer uma outra dimensão que traz toda essa questão conflitante entre os recursos, água, alimentos e energia. Nós precisamos de água e energia ao mesmo tempo. Então, não podemos favorecer um ou outro. E isso na minha carreira se deu assim porque eu trabalho em uma empresa de energia. Agora, tendo sido ministro, você orienta uma política e a sua implementação. Mas também ficamos perdidos sem saber o que fazer. Ouvimos aqui... Temos aqui alguns chefes de Estado e eu não vou fazer uma pergunta diretamente, mas há casos, situações em que realmente ficamos perdidos sem saber o que fazer. Porque suprir água para essa enorme quantidade de pessoas que precisam do recurso e eletricidade também requer investimentos maciços. Os investimentos em água, em saneamento, são enormes se nós quisermos realmente produzir um impacto forte. Agora, temos aqui ministro da Agricultura, ministro da Educação, e eu diria que alimento e agricultura são um direito básico. E, como governo, dizemos que este ano decidimos investir na água com esses recursos. Eu não sei se há pessoas aqui do Banco Mundial, do FMI, mas a política é feita assim, a decisão é tomada e todos entram em acordo. Aí vem um e diz não, infelizmente, não poderá fazer isso porque vai afetar a sua estabilidade macroeconômica. E aí você não faz, você aguarda mais um ano e outro ano. Portanto, tem essa dimensão dos recursos. Um colega aqui disse que precisamos caminhar juntos. precisamos fazer uma resolução. A água é um direito. A implementação desse direito é um outro aspecto que precisa caminhar juntos e compartilhar o comprometimento para que isso seja implementado. E existe um outro aspecto muito importante. Tivemos uma reunião antes desta sessão e eu fiquei fascinada por algo que a senhora Sheila disse. Não é algo que eu tenha vivenciado porque eu nunca tive falta de acesso à água, mas eu acho que tem um componente de gênero também muito forte quando há pouco acesso à água. Por favor, Sheila. Um dos aspectos que discutimos quando falamos sobre água, saneamento e a questão de gênero é que definitivamente todos concordamos que o saneamento e a falta de acesso a saneamento é 100 vezes pior para uma mulher do que para um homem. Mais ainda é o aspecto da higiene para as mulheres. Isso é uma coisa que não é coberta por programas de saúde e nem por programas de saneamento. E mesmo assim é algo que toda mulher precisa. Não é como uma doença que apenas algumas pessoas contraem. Toda mulher precisa de acesso a boas práticas menstruais e isso não é coberto abertamente por nenhum programa de saneamento. E até mesmo em áreas em que ocorrem muitos desastres na ajuda que é enviada nunca são incluídos absorventes e muitas vezes isso acontece. Portanto, o que eu estou tentando dizer é que o componente de gênero, a sensibilidade ao gênero é muito importante. Falamos da questão financeira, mas temos também a parte emocional de atender às necessidades das mulheres que ficam sendo varridas para debaixo do tapete. E eu queria acrescentar mais um comentário sobre algo que foi dito aqui sobre a questão da comoditização da água. Eu acho que esse é um ponto muito importante. David também mencionou, nós temos muitos grupos em todo o mundo que usam mecanismos tributários e de preço como um meio de governar a água. Mas isso não significa que a água é oferecida e não é negociada em bolsa. se tivermos a água negociada em bolsa, na próxima reunião no Rio teremos o ar negociado em bolsa. É isso que queremos dizer quando falamos na não comoditização da água. Os princípios de gestão que usam preços e tributos devem ser usados de forma responsável e transparente. Se falarmos apenas em preço e modicidade, há muitas pessoas que não podem pagar e simplesmente vão ser excluídas de todo o sistema. Disposição para pagar na minha cidade temos quatro pessoas que podem comprar água para toda a cidade. Mas toda essa questão de comoditização de um recurso tão precioso como a água não pode acontecer. Mas precisamos gastar mais do nosso produto nacional bruto, dos nossos orçamentos na infraestrutura pública e podemos até incluir a eficiência do setor privado. Mas com certeza não comoditizar. Por favor. E já que eu estou com o microfone, nós sempre falamos da gestão de águas servidas, mas não falamos sobre como podemos interromper e acabar com as despesas, com o lixo humano que entra na nossa água. Existem mecanismos tradicionais que são usados e que não usam água para os sistemas de saneamento e de esgoto. Existem soluções que podem reunir de novo água, recursos, energia devolver a água para o solo, devolver a água para o sistema e precisamos levar isso em conta. E hoje, os sistemas de gestão de água que desperdiçam muita água precisam desperdiçar menos água. Obrigada. vamos abrir o microfone para o público para que façam suas perguntas e gostaríamos de pedir e avisar o seguinte, as perguntas não podem durar mais de dois minutos, precisamos aproveitar ao máximo o pouco tempo que nos resta e os membros do painel terão um pouco mais de oito minutos para todas as respostas juntas. Então, para a primeira pergunta, convidamos o membro do Congresso, Michael Tebaldi, Miguel Tebaldi. Alô? Na verdade, eu vou fazer apenas uma constatação. Eu tive a oportunidade de apresentar aqui na Rio 92 o projeto dos manguezais lá de Joinville. Foram, durante anos, uma série de ocupações se transformando em favelas. Nós conseguimos construir canais e conseguimos preservar, evitar que essas invasões continuassem, conseguimos fazer uma urbanização e levar água e saneamento para aquelas famílias. E, 20 anos depois, nós podemos perceber que essas famílias tiveram um ganho social muito grande. Só vou dar um dado com relação à mortalidade infantil que chegava próximo de 10%. Estou falando 10%. E, hoje, ela está abaixo de 7% por 1.000. E, passados 20 anos, a ONG SOS Mata Atlântica fez um levantamento e constatou também que a área de manguezal conseguiu aumentar, em alguns setores, aumentar, quer dizer, tendo um ganho social, preservando a água, levando saneamento e também preservando os manguezais. Um projeto de sucesso que aconteceu em Joinville, em Santa Catarina. Muito obrigado. e nós estamos pedindo aqui perguntas e que durem não mais de dois minutos. Senhor Rodrigo Rollenberg, do Brasil, também, do Congresso. de à Pezinho. A Pezinho. Se inscreva no canal.